Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai conversar sobre crise existencial. Você já se viu aí no meio de uma crise existencial, pensando em algumas questões sobre a sua vida? Eu já, e eu vou compartilhar com você o que você pode fazer quando você se encontra neste ponto da vida em que você não sabe se você vai pra frente ou volta pra trás, né? É um pouco doloroso e difícil lidar com essa fase de crise existencial. Em geral, essa fase de crise, ela se dá por uma fase de transição. É quando tá acontecendo alguma coisa na sua vida, algum acontecimento que pode te levar até essa crise. Por exemplo, aniversário, 30, 40 anos, é muito comum que a pessoa apresente alguma crise existencial nessa fase. Pode acontecer também por causa de luto, perdas, né? Pode ser luto por causa de morte de um familiar, de alguém, de um ente querido, né? Até de um animal de estimação. Mas também uma perda, um fim de um casamento, um fim de um relacionamento. Pode ocasionar também uma crise existencial. Outra coisa que pode ocasionar é a doença da própria pessoa ou de algum familiar. Então, é uma fase que você se pergunta quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, é isso mesmo que eu quero continuar fazendo. Então, geralmente, na grande maioria das vezes, a crise existencial, ela vem por conta de algum acontecimento que marca a trajetória de vida da pessoa, né? E aí, vem essas perguntas que eu falei pra vocês. E as respostas, elas nem sempre são fáceis de serem respondidas, porque elas demandam um olhar no interior muito grande. Elas demandam um gasto de energia pra pensar o que vai ser feito, como eu saio daqui pra ir pra ali, é possível eu fazer tudo isso, né? E toda essa dificuldade que demanda essa transformação profunda, ela pode levar a sintomas como melancolia, tristeza, ansiedade, desmotivação. Então, é como se você se perguntasse, né? Quem eu sou? Pra onde eu vou agora? E isso te trouxesse essa sensação de melancolia, de tristeza e de desmotivação. E hoje a gente vai conversar aqui como que a gente pode lidar com isso através, né? Aqui minha colinha, dos florais de barco, né? E como que a gente pode melhorar essa questão dentro da gente pra vivenciá-la de uma forma mais tranquila, tá? Caso ela venha a acontecer. Então, o que é primordial que você comece a fazer? Ajuste a sua visão, tá? Defina o que você realmente quer fazer e por que você quer fazer isso. Por que que eu falo ajustar a sua visão? Porque, às vezes, quando a gente tá no meio, né, do espiral ali, no olho do furacão, a gente não consegue olhar com calma o que tá acontecendo. A gente não consegue ajustar a nossa visão pro que realmente é possível ser feito, pro que realmente dá pra fazer. E aí a gente se perde. Então, é interessante você ajustar a sua visão para o momento presente. O que realmente é possível, o que realmente eu consigo fazer com que isso que tá acontecendo comigo. Por que que eu falo isso? Como terapeuta e também como uma pessoa que já passou por crise existencial, né? Principalmente quando eu faço aniversário, às vezes, assim, dependendo da data, esse último aniversário meu foi bem complicado energeticamente. Eu senti essa sensação, assim, dessa crise, dessa melancolia. Eu até tô tomando floral que eu vou compartilhar com vocês, que é muito bom pra essa questão, dessa melancolia, dessa tristeza que a gente sente por uma sensação mesmo de que precisava estar fazendo outra coisa, precisava ser de outro jeito, né? Mas é fazer um ajuste de visão. O que eu posso fazer? Qual é o meu plano B? Se isso aqui não der certo, né? Se isso aqui não for pra frente. Como eu vou reagir? É ter um olhar pra vida de autorresponsabilidade. Principalmente quando a gente lida muito com essas coisas de terapias energéticas. Não é todo mundo, tá, gente? Eu tô falando aqui uma visão minha, tá? Então, o que é muito comum acontecer? É a pessoa achar que ela vai fazer uma terapia energética, sei lá, um oponopono, um tetahili, não sei, ou até os florais de bar também, e a vida dela vai resolver 100% por completo e ela não vai precisar fazer nenhum movimento. Não é por aí. A gente precisa entender que qualquer processo terapêutico, seja ele holístico ou não, vai demandar autorresponsabilidade e vai demandar a gente olhar pra gente e entender o que a gente precisa mudar. É a gente mudar nosso comportamento, nosso padrão de pensamento, tá? A forma como a gente enxerga o mundo é fazer esse ajuste de visão pra que a gente consiga entender onde a gente tá e pra onde a gente quer ir. Porque senão a gente fica totalmente perdido. Aí fica de terapeuta em terapeuta, de profissional em profissional, de livro em livro, de palestra em palestra, de YouTube em YouTube, né? E não entende o que é importante pra si. É muito consumo de informação, muita gente falando muita coisa e a gente acaba se perdendo. Então ajusta a sua visão para aquilo que realmente é importante pra você, tá bom? Outra coisa que é muito interessante que você faça é você expor a questão. Não guarda pra você. Só que exponha essa questão com pessoas corretas, tá? Cuidado com quem você vai expor essa questão. Eu sempre sugiro você fazer isso através de um processo terapêutico que é melhor do que você expor essa questão pra qualquer pessoa. Porque as pessoas podem não entender e podem projetar as questões delas em você. Então é legal você expor, você falar, porque uma crise existencial é um momento delicado que se não for bem trabalhado pode levar a outras situações de vida. Até uma depressão, por exemplo. Uma crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade. Então é preciso expor a situação com o profissional correto pra entender como que isso vai ser trabalhado. Então não guarda pra você esse sentimento. Eu mesmo quando eu tava sentindo essa sensação, eu conversei com a minha terapeuta, falei, né? Eu ponderei algumas coisas. Eu escrevi muito, né? Porque como aqui no canal eu falo muito sobre escrita terapêutica, então eu pratico isso na minha vida, eu escrevi bastante. Eu retirei da escrita algumas questões que poderiam me ajudar, né? Quando eu escrevi. Então é interessante você expor a questão, tá? Fale com alguém, fale com alguém na sua confiança. Pode ser um terapeuta lígico, pode ser o seu terapeuta comportamental, enfim, o que você achar melhor nesse momento, você avalia e vê o que é melhor pra você nesse momento de vida. E aí você expõe a questão pra não guardá-la só com você, para que você consiga, assim, enxergar os melhores caminhos. Porque algumas vezes, quando nós expomos o que a gente está sentindo, caminhos começam a se abrir na nossa frente. Então aí é mais fácil caminhar a partir dessa nova ampliação, dessa amplitude da visão, tá bom? Outra coisa, muda o foco, tá? É interessante você mudar o foco. Por que eu falo isso? Quando eu estava com a minha crise existencial, só pensando nessas questões profissionais, um monte de coisa, eu tinha o foco muito voltado pra essa questão. E aí eu sofria porque eu só ficava pensando nisso. E o que eu resolvi fazer? Eu resolvi mudar o foco da crise pra coisas que eu gosto de fazer e que eu acho que melhoram a minha vida, como meus relacionamentos, hobbies, atividades. Tem uma bobagem que vocês podem até rir de mim, mas eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu não sei se vocês gostam de filmes, mas eu sou apaixonada por filmes, eu gosto muito de assistir filmes, né? E aí eu estava um dia desses, assim, numa crise dessa, uma melancolia, uma sensação ruim, e eu resolvi assistir os episódios 7, 8 e 9 de Star Wars, que quase ninguém gosta, mas eu adoro, né? O que tem a Rey, o Kylo Ren, enfim. E eu assisti o episódio 7, o episódio 8, o episódio 9, tudo de novo. Já assisti umas 3, 4 vezes. E aí eu assisto em sequência. Assisto 7, depois no outro dia eu assisto 8, depois no outro dia eu assisto 9. E aí assistir, né, isso pra mim, era tipo uma terapia, eu gosto de Star Wars, eu gosto desse universo, né? E aí eu assisti aqueles episódios e ver as lutas da Rey, de se encontrar, né? De ver quem ela era, de passar por todas as mudanças, né? Tem muito ali da jornada do herói, né? Da heroína, então. Eu achei muito interessante. E aí eu gosto, né? E me dá essa renovação, de olhar de novo pra minha caminhada com o outro olhar, né? Passando pelas dificuldades pra enxergar quem realmente eu sou. E às vezes, quem a gente é, a gente não tá, assim, né? Tão familiarizado, como é o caso da Rey, em Star Wars. Então é uma das coisas que eu faço, né? Que é um hobby, que é assistir filme. E eu me sinto bem, eu gosto muito de ler, né? Eu sempre tô comprando livros, então eu tô sempre lendo, tô sempre assistindo vídeos bonitos no YouTube. Tem um canal que eu vou deixar até aqui pra vocês, que é, eu acho que é Bayona que fala. Eu não sei se é assim, que ela é israelense. E ela faz vídeos lindos, assim, sabe? De flores, café da manhã. Gente, eu amo assistir esse tipo de coisa, eu vou deixar pra vocês aqui. Que ajuda você a mudar o foco, mudar a sua visão, olhar uma coisa bonita. Isso vai te ajudar também a passar por esse momento de crise. Não focar só na crise, focar também na mudança, naquilo que você pode fazer por você. Investir nos relacionamentos que estão dando certo na sua vida. Pode ser com familiares, pode ser relacionamento afetivo. Se não for um afetivo, se você não tiver. Foca nos amigos, né? Vai fazer coisas, sai sozinha. Por exemplo, eu vou muito ao cinema sozinha, e assim, eu não fico focando na minha casa. Ai, o que eu tô fazendo? Eu não tô vivendo a minha vida. Não, eu saio, eu vou. Né? E a gente precisa ter coragem pra viver a nossa vida. Não ficar esperando que a crise existencial se resolva. Vá vivendo enquanto a crise tá acontecendo. Vá procurando alternativas, caminhos. Movimente-se que a vida movimenta com você. Tá bom? Outra coisa interessante, eu até vou pegar um livro aqui pra vocês, que eu esqueci, que é esse aqui do Eckhart Tolle, que é o poder do agora. É você estar no presente. Muitas vezes, na crise existencial, ou a gente olha demais pro passado, ou a gente olha pro futuro que ainda nem chegou. Então, a gente pensa assim, e se eu tivesse feito diferente no passado? Vive a crise existencial no presente. E se eu tivesse feito diferente no futuro? Ou melhor, se eu fizer diferente no futuro? Aí vive a crise existencial pensando nesses dois opostos. Só que você tem que pensar onde você tá, e olhar para o agora. O que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? O que eu posso modificar aqui? O que eu posso fazer de diferente ali? Que vai me levar pra um outro caminho. O que realmente é importante pra mim? O que eu não abro mão agora, nesse momento da minha vida? E aí, esse livro aqui te ajuda, né? A ter essa visão para o agora, para o momento presente. Então, quando você estiver passando por uma crise existencial, é muito importante que você olhe para o agora, para o presente, para o que você tem nesse momento. Bom, e os florais de bar, que eu quero sugerir pra você, que pode estar passando por uma crise como essa, como eu passei, né? Estou aí trabalhando em algumas questões nesse momento. Bom, florais de bar. Um floral muito bom pra essa questão, quando você se sente perdido, perdida, dentro dos seus movimentos, dentro da sua vida, da sua jornada, da sua caminhada, é um floral chamado Wide Oat, tá? Por quê? Quando a gente tá numa crise, às vezes a gente não sabe qual é o melhor caminho pra gente. É como se se apresentassem vários caminhos, você se olha ali e fala, mas pra onde eu vou? Wide Oat te ajuda a decidir qual é o melhor caminho. Aquele que tem a ver com a sua alma, porque os florais, eles trazem aspectos que já estão em você, que já estão dentro da sua alma, e precisam aflorar, precisam vir à tona. Então, o Wide Oat vai te trazer para o agora, para o presente, para que você possa olhar no agora, o que é importante pra você. Não é lá no passado, não é lá no futuro, é no agora. O que é importante pra mim é agora. Outro floral maravilhoso é o Crab Apple. Por que o Crab Apple? Porque quando a gente entra numa crise existencial, é muito comum que a gente sinta baixa autoestima. Nossa, o que é que eu fiz? Olha, eu não presto pra nada. Meu Deus do céu, o que é que vai ser de mim agora, nesse momento de ruptura, nessa fase de mudança da minha vida? Então, o Crab Apple te traz a autoestima, que também está aí dentro de você, mas que por algum motivo se apagou. Ah, então é um floral legal pra tomar. E um floral que pra mim tem ajudado muito é o Mustard. Por quê? Porque durante uma crise pode ser que venha a melancolia, que é uma espécie de tristeza por não estar fazendo as coisas da forma como achou que deveria ser feito, né? Então, por exemplo, no meu caso, falo de mim mesma, tá? Como terapeuta aqui. Eu estava numa melancolia, então pensando, nossa, o que eu vou fazer? Essa idade, como que eu vou me movimentar a partir de agora? Quais são os próximos passos, né? E aí é muito engraçado que eu comecei a tomar o Mustard e eu assisti um podcast recentemente, né? Da doutora Pri Antunes, que é o Conecta Talk lá, que ela fala sobre saúde, né? A Ayurveda e sobre a Santa Hidro Garda, né? Da Igreja Católica. E aí eu gostei muito do podcast e ele me veio uma luz, né? Qual é o meu plano B? O que eu preciso fazer de diferente? Caso isso aqui que eu estou pensando não aconteça mesmo, né? Se eu não conseguir alcançar esse objetivo, o que eu vou fazer de diferente? Eu me coloquei em movimento, né? Dentro desse plano B. Então eu vou vivendo esse plano B aqui, né? Se esse plano A não acontecer, o plano B está aqui vigente. Então ele vai acontecendo. E aí eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. Então eu falo que o floral, ele te alinha até para buscar o conteúdo certo. Que você precisa naquele momento. O universo te alinha. O floral de bar vai te dar uma mentalidade diferente, tá? Para que você consiga entender melhor a sua jornada, o seu caminho. Então, mustard, crebe, apple e wide oat. Esses três te ajudam. Mas é interessante, caso você precise de um olhar só para você, só para a sua energia, procurar aí um terapeuta floral, uma terapeuta floral. E se você gostou da minha energia, do meu trabalho, da forma como eu falo aqui, o meu contato está aqui embaixo. Você pode entrar em contato comigo para a gente conversar e você marcar uma sessão para você. E a gente vê aí quais são os florais mais adequados. E eu mando para você o seu floral aí no conforto da sua casa. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido como se dá uma crise existencial. E como você pode trabalhar essas questões dentro de você para viver melhor esse momento. Não é fácil. Eu sei que é difícil porque eu passei por isso. Estou aí no processo de desenvolvimento de sair dessa crise. Já estou bem melhor. Acho que já estou conseguindo até falar do processo, do acontecido. Então é interessante que você trabalhe essas questões dentro de você. Lembre-se sempre. É muito importante ter autorresponsabilidade para lidar com as próprias questões. Não tem terapia mágica, não tem algo que vai fazer uma mágica por você e você não vai precisar se movimentar. Pelo contrário. Qualquer processo terapêutico, seja ele holístico, seja ele comportamental, enfim, você vai precisar também fazer um esforço para conseguir chegar onde você deseja e melhorar o seu coração para viver uma vida mais leve e mais equilibrada. É isso então. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.